Salve, salve! Voltamos no Tomazão TV. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, pelas orações. Tivemos que fazer uma cirurgia, não estava muito bem programada, mas aconteceu e graças a Deus estamos de volta. Dei um tempinho aqui no canal, até porque passamos uma entersafra de futebol depois da ressaca, da frustração da Série C com o Remo I e depois o País Sandu não conseguindo a classificação. Mas estamos de volta, graças a Deus, contando com você. Humildemente, mais uma vez, assine o canal, participe com a gente. Vamos aos 20 mil. Vai demorar um pouquinho, pode demorar um pouquinho, mas a gente chega lá para fazer o sorteio de 8 camisas, 4 do Remo e 4 do País Sandu e tomara que seja antes de dezembro, hein? Então tem que assinar o canal. Vamos falar um pouquinho dessa volta do País Sandu, que vai jogar a Copa Verde, o Remo no Sub-20. São os nossos assuntos para a gente poder bater esse papo reto aqui no Tomazão TV. Seja muito bem-vindo! É isso, galera. Prazerzaço estar de volta e, mais uma vez, agradecendo o carinho de todos comigo. E, aos poucos, a gente não está 100%, mas continuamos progredindo dia a dia. Nada grave, mas uma cirurgiazinha meio delicada que precisa de alguns ajustes. Mas a gente vai levando, com certeza, porque a vida tem que ser vivida e sempre com muita alegria. E a minha alegria está podendo estar aqui de volta para a gente bater um papo, interagir. Você deixe seu comentário, mande sua mensagem, a sua crítica. Eu acho que é muito importante que a gente troque essa opinião e interaja, de qualquer forma, no nosso canal. É um espaço democrático para que a gente possa bater esse papo legal. Perdão. O Remo do Sub-20 é a única atividade que tem agora, como tem o Sub-17, tem o feminino. Mas o Sub-20 chama atenção porque é uma base que está sendo olhada com carinho e sendo trabalhada. E muitos já jogadores com contrato assinado como profissional e que devem ser aproveitados, sim, na temporada de 2023. Agora tem que ser trabalhados, lapidados e olhados com carinho. Não é chegar um aventureiro como qualquer um aí, como esse... Nem me lembro o nome lá do cara lá, já até esqueci. Faço nem questão de lembrar. Esses executivos que chegam aqui e depois assinam o vai embora, vai-te-em-bora daqui, como fizeram com o Wallace, com o Thiago Miranda. Não é assim que se trabalha. A base é a matéria-prima que o clube produz e que pode render frutos no futuro. Tomara que o Remo possa trabalhar isso. Muito legal. Em segunda-feira, 8 da noite, o jogo da volta contra o Real Ariquemes no Sub-20. O Remo empatou o primeiro jogo e o torcedor tem a chance de ver essa garotada segunda-feira, dia 10, depois do Sírio. A condição de ver essa garotada atuando no Bainão, 8 da noite. 10 reais o bônus e 20 a cadeira para a galera poder ver o Leãozinho, o Simbazinho, como diz o meu querido amigo Cacheado, em campo. Tá certo? Por outro lado, o Paissandu retornou nesse meio de semana às atividades visando a Copa Verde. Negociações com jogadores, prorrogação de contrato, dispensa de alguns, Pipico, Marcelinho, Serginho, jogadores que não interessam ao clube, outros que ainda devem ser anunciados, alguns que já estão conversando até para permanência em 2023. Mas eu vou ouvir aqui o presidente Maurício Etch, que na volta, no retorno, foi quem deu a entrevista coletiva e falou, pelo menos, dessa frustração, dessa pós-ressaca aí da frustração da Série C e o trabalho que está sendo realizado nesse momento até de ajustes financeiros com o elenco para a disputa da Copa Verde e o Maurício Etch fala aqui no Tomazão TV. Fizemos uma Série C boa, razoável, fizemos uma primeira etapa boa, razoável, chegamos no primeiro lugar, praticamente, junto com o Mirassol, só perdemos pela quantidade de gols, então foi uma primeira etapa muito boa. E pecamos novamente na segunda etapa. Desde o começo do ano, a gente vinha preocupado com a segunda etapa da Série C e, infelizmente, não tivemos êxito. Acredito que muitas das falhas foram problemas psicológicos, e isso a gente enxerga hoje, até alguma coisa que a gente não conseguiu, algumas contratações que a gente não conseguiu, embora a gente tenha tentado muito, centroavante, algumas outras posições que fomos atrás, mas dentro de uma política financeira de não exagerar. Então, esses foram os principais motivos frustrantes desse ano. que serviram de aprendizado para o ano que vem, se Deus quiser, o ano que vem não pode fugir esse acesso, que o Paissandu não é um time de Série C e não aguenta mais a Série C. Agora, pensando na Copa Verde, teve essa questão da prorrogação de contrato com vários atletas, e outros que não tiveram o contrato renovado, alguns já se despediram, enfim. Queria que falasse sobre esses atletas, como foi a negociação para que rescindisse o contrato. Existe, parece que o Lecheva falou sobre uma cláusula para prorrogar o contrato dos atletas, mas alguns acabaram deixando o clube. Foi uma procura desses atletas em romper o vínculo, ou o clube entendeu que não era mais ideal eles continuarem? Esse ano foi um ano diferente do que a gente sofreu o ano passado. O ano passado nós chegamos com um jogador por posição na Copa Verde, foi um ano que a gente pensou em desistir, que nenhum adversário fez esse ano, mas a gente levou em consideração que era um campeonato importante, um campeonato da CBF, e a gente tinha que prestigiar a CBF, por isso a gente participou, mas o ano passado foi muito preocupante. A gente não tinha jogador, tinha um jogador por posição. Então, quando a gente iniciou esse ano, a gente já deixou um gatilho nas contratações, prevendo essa renovação. Então, acabando agora a Copa Série C, a gente fez um novo planejamento financeiro, vi os que não dariam para se encaixar até pelo valor de salário, alguns quiseram sair, outros a gente dispensou, ou está negociando para dispensar. Tem uma lista aí, a gente já anunciou alguns, depois a gente pode falar alguns outros. E os que ficaram, a gente também está negociando uma diminuição de salário, como a gente está conseguindo em torno de 20, 30, alguns até mais, para poder se encaixar na nossa meta financeira, para a gente poder cumprir os concorrentes. Presidente Maurício Etting, vamos torcer para que o Paissandu possa fazer um bom papel. Tem a Tuna Luso Brasileira apostando numa base, numa prata da casa, com um time bem caseiro. E o Paissandu, basicamente, com um time formado. Se a gente pode calar aqui, o Thiago Coelho, aí tem o Leandro ou o Igor, tem o Genilson, Nailor e o Bray, Micael, João Veira e o Zé Aldo, que, aliás, pode, não deve ficar no Paissandu, Ponte Preta, Vitória, todo mundo querendo o Zé Aldo. E tem o Robinho, tem o Danley, tem o Marlon, e tem até o Dioguinho, que foi muito bem naquele jogo final contra o Vitória. Galera, por enquanto é o que a gente tem, e vamos atualizando sempre que puder, porque é um momento, assim, de entre a safra, e não adianta estar jogando conversa fora. Vou trazer algumas entrevistas interessantes. Próxima semana eu tenho uma aqui do fundo do baú, sensacional, com uma galera que vocês vão adorar. Principalmente o torcedor azulino, na década de 70, 80, uma reunião fantástica de jogadores que fizeram história no futebol paraense e até brasileiro. Valeu! Então, por enquanto, ficamos por aqui. Mas não deixe de assinar o Tomazão TV e dar essa força para a gente aí. Muito obrigado por tudo, até a próxima!